Ex-presidente da Anvisa defende que legislação sobre canábis inclua o plantio da maconha. Relator da medida provisória que garantiu ajuda emergencial a pescadores prejudicados pelo derramamento de óleo quer ampliar o número de beneficiados. Veja o que foi notícia nas comissões. No início do debate da comissão que analisa a permissão do cultivo medicinal da maconha, uma funcionária pediu a palavra. Simone relatou o caso da mãe que sofre de Alzheimer. Ela gravou com a TV Câmara sobre a evolução do caso depois que a mãe começou a usar a canábis medicinal. Ela tem 85 anos. A gente começou a usar óleo em outubro do ano passado e eu percebi muita coisa boa mudar. Uma resolução de dezembro da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já permite a produção, assim como a importação e o comércio de remédios à base de canábis no Brasil. Isso fez com que os deputados mudassem o foco. O problema agora é a importação que é cara e também fica dificultada a pesquisa no país. Por isso, a comissão especial estuda liberar o cultivo da canábis em território nacional. Veja, tem já um remédio nas farmácias à base de canábis. Custa R$ 2.800,00. Quem tem acesso a um medicamento a esse preço? São dois problemas que o não cultivo traz. Um é o custo. Nós vamos ficar dependentes dos países e o preço desses países. E vamos ter dificuldade em avançar na pesquisa brasileira. A partir dos avanços da pesquisa, ele possa ser utilizado com mais liberdade, mas com cautela. A medida provisória 905 de 2019, que institui o contrato de trabalho verde-amarelo, foi objeto de uma audiência pública realizada pela comissão mista que examina a MP. A medida incentiva a contratação de jovens com idade entre 18 e 29 anos. Assim, fica facilitado o primeiro emprego registrado na carteira profissional. O contrato verde-amarelo é limitado a 20% dos empregados de uma empresa. O salário mensal não pode ultrapassar um salário mínimo e meio, com prazo determinado de até 24 meses. Para os empregadores, haverá uma redução no valor dos encargos sociais a serem recolhidos, reduzindo em mais de 30% o custo de um empregado. A medida provisória também prevê a flexibilização do trabalho, permitindo a atividade profissional aos domingos e feriados, e simplifica diversos pontos específicos da legislação trabalhista. Nossa preocupação é com a diluição do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, a possibilidade da repartição de férias e de 13º salário, levando na prática e com o tempo a própria eliminação dessas que são parcelas extremamente importantes para a classe trabalhadora. O empresariado tem a tendência de contratar quem tem mais experiência, quem tem a produtividade melhor, quem já fez um curso de capacitação. O jovem, especialmente nesse momento de retomada do crescimento, é sempre o último da fila. O relator da medida provisória 905 diz que, apesar da polêmica envolvendo a iniciativa do governo e a grande quantidade de emendas apresentadas, a análise segue dentro do cronograma estabelecido. São 1.928 emendas, todas elas merecendo atenção. Nós estamos na fase justamente do rico debate que vocês estão assistindo aqui. A comissão mista da medida provisória que auxilia pescadores afetados pela mancha de óleo no litoral brasileiro se reuniu para debater os pagamentos emergenciais autorizados pelo governo. A medida prevê que pescadores inscritos no Registro Geral de Atividade Pesqueira recebam 1.996 reais em duas parcelas. Para o presidente da comissão, o registro não contempla todas as pessoas prejudicadas. É um número em torno de mais de 60 mil pescadores, conforme relatório do governo, mas há uma discussão no segmento de que mais de 10 vezes esse número com certeza for impactado. Convidado pela comissão, o secretário da agricultura e da pesca pediu 180 dias para fazer o recadastramento de pescadores. O objetivo seria aumentar o número de pessoas auxiliadas. Esse novo cadastramento vai pegar mais detalhes do pescador, dados pessoais e também áreas de trabalho, onde ele trabalha, como ele trabalha, com o que ele trabalha, o que ele pesca, e fazer um grande cruzamento dentro da base do governo federal. De forma a sabermos realmente se a pessoa exerce a atividade de pesca e é a sua principal renda ou se ele está, de alguma forma, tentando burlar o sistema. Segundo o Ministério da Defesa, o óleo atingiu 11 estados e 126 municípios, entre agosto e dezembro do ano passado. O deputado Rui Falcão, do PT, foi o autor do requerimento que convocou Hans River, ex-funcionário da empresa Iacos. O deputado queria saber se esta companhia fez disparos de WhatsApp em massa em 2018 para o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Mas no início da sessão, River se aproximou de Falcão e trocou algumas palavras com o deputado fora do alcance das câmeras. O depoente acusou o parlamentar de tê-lo chamado de favelado. Você é mentiroso, o cara está me chamando de mentiroso. Se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. Tem deputado de senador valentão querendo dizer que vai sair daqui, vai sair nada. River disse que a Iacos chegou a trabalhar com centenas de funcionários que utilizavam milhares ou talvez até milhões de chips de celular para fazer disparos de memes e santinhos de candidatos. Esses chips teriam sido registrados em CPFs de brasileiros e estrangeiros que não sabiam que os seus dados estavam sendo utilizados em campanhas políticas. Segundo o depoente, muitos desses CPFs, inclusive, seriam de pessoas mortas ou de idosos que não utilizam WhatsApp. Hans River ainda apresentou fotos que supostamente mostram caixas lotadas de chips de celular na empresa em que trabalhou. Mas mesmo tendo sido convocado pelo PT, o depoente surpreendeu. Ele disse que não fez postagens nas redes sociais para o candidato Bolsonaro, mas que teria, na verdade, feito disparos em massa pelo WhatsApp para candidatos do PT. Todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dori e do Bolsonaro e eu não peguei a campanha dos dois. O ex-funcionário foi convocado por causa de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo feito pela jornalista Patrícia Campos Melo sobre disparos de mensagens durante a última campanha presidencial. A jornalista publicou um Twitter dizendo que vai provar que River mentiu na CPI. Os deputados comentaram sobre esta controvérsia. Falar que é o contrário do que a oposição queria provar, a única coisa que a testemunha veio dizer é que, na verdade, houve disparo em massa, mas era para o Partido dos Trabalhadores e não para o presidente Bolsonaro, como a oposição queria, em tese, ter provado com a vinda dele. Três dias depois, segundo a própria jornalista, que a matéria sai, ele chegou para ele e disse, não contem mais comigo, tudo o que eu disse podem esquecer. Ou seja, nesse momento ele recua porque talvez uma boa proposta tenha sido feita financeira, etc. O representante da Anatel garante que as empresas têm bloqueado milhões de chips clandestinos que usam até CPFs de pessoas mortas para a prática de espalhar fake news. As operadoras já iniciaram essas ações. Existe, inclusive, um portal público que chama Cadastro Pré, que o cidadão pode fazer uma consulta sobre o seu CPF, se existe alguma linha associada a ele que ele não tem conhecimento, por exemplo. Porque aí ele pode entrar em contato com aquela operadora e pedir a desassociação. Os representantes das empresas de telefonia disseram que elas não podem monitorar o conteúdo das conversas online porque isso fere o direito à privacidade e porque essas conversas são criptografadas. Mas os executivos afirmaram que todas as operadoras estão trabalhando para aumentar o rigor quanto ao registro de novos chips. As empresas de celular também criaram uma espécie de malha fina que detectam movimentos suspeitos feitos pelos chips de celular. Se a gente percebe que um determinado chip está com um tráfego anormal em relação a mesmo chips que são utilizados por pessoas jurídicas, a gente também coloca na malha fina e vai avaliar o que está acontecendo. A relatora da CPMI disse que está convencida de que, no Brasil, empresas estão se especializando em espalhar fake news para destruir reputações. Ela defendeu que essas empresas sejam duramente combatidas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados não está implantada no Brasil, não está efetivada e essa terá que ser uma exigência da CPMI. Presidente da Casa da Moeda defende fim do monopólio da estatal responsável pela emissão de dinheiro. Mais uma semana de debates sobre a implantação do ciclo completo de investigação policial. Veja o que mais foi notícia nas comissões. A medida provisória, que já está valendo, mas precisa da aprovação de deputados e senadores, acaba com o monopólio da Casa da Moeda sobre a emissão de dinheiro, passaportes, selos postais e fiscais, que acompanham cigarros e bebidas. Segundo o presidente da Casa da Moeda, a instituição não seria sustentável, com muitos funcionários e poucos produtos. Por ser uma empresa pública, apesar de ter os funcionários CLT, existe uma dificuldade adicional de fazer uma demissão de funcionário por meritocracia. O secretário de desestatização disse que a terceirização dos serviços da Casa da Moeda aumentaria a oferta de empregos. Salim Matar gerou polêmica ao citar a privatização da Vale como exemplo de sucesso. O caso mais emblemático que nós temos era a antiga Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada e ela tinha 15 mil funcionários, 10 mil funcionários na época. Ela tem 73 mil funcionários hoje. E acredita-se que ela tenha mais de 30 mil terceirizados. Eu acho que é extremamente importante a gente continuar com esse programa de privatizações ou desestatizações, porque afinal de contas nós estamos falando de uma gráfica. Uma gráfica como outras podem ser, recebendo autorização e tendo o controle do governo, pode imprimir muito bem todos os documentos que são necessários. A Comissão Especial realizou reunião ordinária e audiência pública para examinar a questão da competência legal para investigação com a adoção do ciclo completo de polícia. Hoje nós temos uma situação sui generis no Brasil, onde nós temos forças policiais que não são autorizadas legalmente a fazer a autuação e a investigação das ocorrências, dos crimes que acontecem sobre a sua área de responsabilidade ou aquelas que eles se deparam. A representante da Coalizão Negra por Direitos questiona a extensão dessa atribuição à polícia militar. Tem que ter, como se fala, para os policiais, né, de iniciar o que inicia, para os cabos, para os tenentes, eles precisam ter uma capacitação de delegado também, porque o delegado não é delegado, simplesmente você é delegado, sentou lá e é delegado. Ele tem uma competência, ele tem um conhecimento, ele tem estudo. Todos os países do mundo que tem uma segurança respeitada, que tem uma segurança de resultados, tem o ciclo completo de polícia implementado. A gente quer ter um relatório que seja imparcial, o máximo possível, ouvindo todas as partes. A audiência na comissão mista da medida provisória que muda as regras para a regularização fundiária mostrou que há divergência sobre como tratar o assunto. Para os ambientalistas, a medida provisória pode incentivar o desmatamento na Amazônia. Há uma expectativa de eterna regularização do desmatamento ilegal, ou seja, eu posso desmatar hoje porque daqui a pouco vai ter outra medida provisória. Para os produtores e representantes do governo, o enorme passivo na questão da regularização fundiária justifica a adoção de tecnologias que permitam simplificar o processo de titulação de terras. O INCRA hoje tem condições de fazer esse confronto de georreferenciamento das propriedades, inclusive identificar um eventual conflito. Deputados também divergiram sobre a necessidade de se editar novas regras. Nós temos dezenas, centenas ou milhares de famílias que estão em área que é do INCRA que não tem o título, que está em uma área de conflito, que ainda não é um assentamento. Tem lei para resolver. Eu diria que é vontade política. Por que o INCRA não resolveu isso? É engraçado porque todos aqueles que estão falando contra, dizem que não são contra. Mas na hora de falar, falam contra. Eu acho que nós precisamos de qualquer modernização que fale sobre regularização fundiária, nós precisamos fazer. precisamos avançar somente naquelas pequenas áreas, no pequeno e micro produtor. Um dos pontos que mais está gerando debates entre os deputados da Comissão Especial que analisa a volta da prisão após condenação em segunda instância é se as novas regras poderiam ser adotadas também em ações trabalhistas e tributárias ou só nas de natureza criminal. Tratar apenas o trânsito julgado em segunda instância de matéria penal só tem uma palavra, disse o ministro Peluso, casuísmo. Eu, particularmente, sou favorável ao texto da emenda para que valha tanto para casos cíveis como para casos criminais. O que eu acho, porém, é que essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais. Eu faço um elogio a essa iniciativa do Parlamento, da Câmara, também é uma discussão importante no Senado, dessa proposta de emenda à Constituição 199. Não importa a cor do gato, deixa que ele pegue o rato. Se vai mudar a Constituição para dizer que começa a executar a partir de segunda instância e continua os recursos, dando uma nova formatação à nossa compreensão da presunção de inocência, ou se vai transformar o recurso extraordinário e especial em ação recisória, como aqui se propõe. O que é importante é o resultado final. Não acho que há qualquer lesão à presunção de inocência. A regra no processo penal e mesmo no processo civil é que a lei nova se aplica aos casos pendentes. Então, se estabelecer que a emenda constitucional se aplicaria aos casos pendentes, não vejo que seja um grande problema. No fim do ano passado, a Câmara criou uma comissão especial para analisar a PEC 199, que estabelece a prisão após condenação em segunda instância. Um mês antes, em novembro, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que ninguém deveria ser considerado culpado, até que sejam esgotadas todas as possibilidades de recursos. A palavra final vai ser dada pelo Parlamento. O prazo para indicação de emendas já se encerrou e nenhuma foi apresentada. O presidente da comissão não quer estabelecer prazos para a votação da proposta, mas o deputado Marcelo Ramos aposta na aprovação ainda no primeiro semestre. Nós vamos entregar ao povo brasileiro um judiciário em que as pessoas vão voltar a confiar nas instituições e retirar esse sentimento de impunidade que, infelizmente, tomou conta do povo brasileiro. A sessão teve que ser encerrada depois que um desentendimento entre o ministro Sérgio Moro e o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Lauber Braga, acirrou os ânimos. Eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça, que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga da milícia. É isso que ele é. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado por exercício desse cargo. Com a palavra o deputado Peternelli, que é o próximo inscrito. O deputado tem... Ministro, a sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.